Meus queridos, nós nesse momento vamos assistir a pregação da Palavra de Deus. Pastor Denivaldo Santos, na terça-feira, nosso culto de ensino, trouxe uma palavra dos céus que eu creio que falou profundamente aos nossos corações naquele dia, naquela noite, e nós sentimos realmente a presença de Deus naquele lugar. E você terá a oportunidade, na verdade, de ouvir essa palavra. É uma palavra trazida de Deus para os nossos corações, através do seu servo, o Pastor Denivaldo. Então vamos nesse momento ao quadro Palavra de Vida. Quero anunciar para o mundo ouvir Salmo de número 9, versículo 18 Porque o necessitado não será esquecido para sempre, nem a expectação dos pobres se malogrará perpetuamente. Amém. E poder sentar em nome de Jesus. O Pastor Denivaldo, de si próprio, ele não tem nada para oferecer nesta noite. Mas o Deus que nós estamos adorando aqui nesta noite, ele tem algo para nossas vidas, para os nossos corações, para a sua vida, para a vida de todos nós que nos encontramos aqui nesta noite. Todos nós que somos leitores da Palavra do Senhor entendemos perfeitamente, sabemos quem foi que escreveu este Salmo. Nós sabemos que foi Davi o autor deste Salmo. Ninguém melhor do que Davi para escrever este texto sagrado. Quem conhece a história de Davi sabe quais foram as dificuldades, as lutas, as adversidades que Davi enfrentou na sua trajetória. E nós sabemos que Deus levantou a Davi, escolheu a Davi em consequência de Saúl ter desobedecido a voz do Senhor. Talvez você pode até questionar, pastor, mas Saúl, Davi cometeu o erro mais grave do que Saúl. Porque Deus perdoou a Davi e não perdoou a Saúl. É porque Davi, ele reconheceu quando ele errou diante do Senhor nosso Deus. E Deus, meus amados, ele não executa juízo sem antes avisar. O mesmo Deus que usou o profeta Samuel para advertir a Saúl, Deus usou também o profeta Natan para advertir a Davi. E Davi, ele reconheceu que ele havia fracassado e ele se retrata diante do Senhor. Davi se prosta no chão, ele clama pela misericórdia do Senhor. E ele sentiu realmente a angústia na sua alma, no seu coração. Em consequência dos seus erros, dos seus atos, pecaminosos diante do Senhor. Davi chegou um momento na sua vida, que ele não aceitava, não queria, ele achava que ele não era merecedor do perdão e da misericórdia do Senhor. E foi preciso que Deus aparecesse a ele e dissesse a ele, que ele já havia perdoado a Davi. E que o Senhor daria um sinal, como prova de que ele havia realmente perdoado os pecados de Davi. Saúl foi diferente, Saúl orgulhou-se, se rebelou e não se humilhou, não se retratou diante do Senhor. Mas nesta noite, meus amados, eu gostaria de falar aqui, não da vida de Saúl e nem da vida de Davi. Esse texto nos traz muitas lembranças maravilhosas, que servem como exemplos de praticidade da nossa vida, do dia a dia. Nós temos vários exemplos, como o de Davi, como o de Ana. Como daquele coxo que estava à margem daquele tanque, chamado Bethesda. Que se encontro no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo de número 5. Jesus havia realizado uma obra poderosa, curado ali, o filho do oficial romano. Aquele homem que era mau, mas ele acreditava, ele creu, ele aceitou verdadeiramente e reconheceu que Jesus Cristo, ele era filho do Deus Todo-Poderoso. E ele creu no poder de Jesus. E ele sai ali de Caná, da Galiléia, onde Jesus havia realizado aquele milagre da transformação da água em vinho. E ele vai a Cafarnaum, numa distância, segundo a geografia, aproximadamente de 32 quilômetros. E naquela época, meus irmãos, não havia um transporte de tão conforto como nós temos nos nossos dias. Não tinha Mitsubishi, não tinha Chevrolet, não tinha carros confortáveis, pastores. E aquele homem, eu posso imaginar, que ele usou ali do veículo, daquela ocasião que era o camelo. Quem sabe, a pé, o certo é que ele usou do recurso que ele tinha, para ir ao encontro de Jesus. E 32 quilômetros não é uma distância pequena para quem depende de um transporte animal ou a pé. Mas aquele homem creu que Jesus poderia fazer o impossível acontecer na vida do seu filho. Aquele homem foi em busca de uma solução do Senhor. Porque o seu filho estava enfermo. E ele chegou para Jesus e disse, mestre, vá à minha casa, porque o meu filho está morimbundo, está enfermo. E Jesus, olhando para ele, Jesus prova a fé daquele homem primeiro. E Jesus disse para ele, se vocês não verem sinal, vocês não crerem. Tem pessoas para crer, se Jesus realmente está aqui, é necessário que Jesus levante um paralítico da cadeira de roda. Às vezes as pessoas estão com a sua fé tão obscura, que é necessário, às vezes, o cego enxergar. E Jesus não está aqui para atender a minha conveniência e nem a conveniência de ninguém. Ele é Senhor, Ele é Deus, Ele é poderoso. Ele reina, está sobre tudo e todos. Jesus, Jesus prova a fé daquele homem. Aquele homem responde para Jesus, Senhor, desce depressa, porque o meu filho está enfermo. E Jesus disse, vai, o teu filho vive, aleluia. Vai, porque o teu filho está vivo, aleluia. Louvado e engrandecido, seja o nome do Senhor para todos sempre. Vai, o teu filho vive. E a Bíblia diz que aquele homem apossou desta palavra e foi-se embora. Aleluia. Eu posso imaginar a alegria que estava no coração daquele homem. Quanto tempo aquele homem passou com seu filho aflito. Quantas noites mal dormida. Irmãos, quando um filho da gente adoece, a gente sente a dor do nosso filho. Porque é sangue do nosso sangue, aleluia. E ali aquele homem passou por momentos difíceis. Mas a palavra do Senhor diz que o necessitado, ele não será esquecido para sempre. Nem a expectação dos pobres se malogrará perpétuamente. Tudo há um tempo estabelecido por Deus para todas as coisas. Salomão diz que há um tempo estabelecido por Deus para todas as coisas. E Davi diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem ao amanhecer. E aquele moço partiu. Aquele oficial foi embora. Eu posso imaginar que aquele homem glorificava e exaltava o nome do Deus que nós estamos adorando aqui nesta noite. Aleluia!